Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Pro inético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Se vai valer a pena Se vai valer a pena Se vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo E quando o grande dia chegar 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 Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Amém.